O vídeo corre mundo nas redes sociais e nele o Poço do Mouro e a Ribeira do Cabril são apresentados como o paraíso do canyning. Mas não terá sido assim ao início da tarde sábado para Roberto Costa, de 33 anos, natural do Porto. Estava com um amigo a transpor este obstáculo de 50 metros que desagua num turbilhão de água quando se deu o acidente. Não era estreante na atividade radical, mas algo correu mal entre as cordas de ancoragem e o rapel. Terá caído e não é visto desde então. É uma zona bastante complicada, de difícil acesso, muito íngreme, muito encaixada no leite do rio, com muita rocha e é uma tarefa complicada. As equipas de resgate localizaram as cordas. 60 operacionais concentram as buscas na zona de grande profundidade, com muita corrente e caudal, o que impediu os mergulhadores de executar as buscas. Hoje as equipas de resgate optaram por outra estratégia. Estão a reduzir o caudal da Ribeira. Esta é uma motobomba dorsal, tem várias finalidades. Nós geralmente utilizamos-as nas cheias e também para dar força a uma linha de água a subir. Neste caso vão ser usadas para quê? Neste caso, pela ordem das operações, vão ser utilizadas ali para diminuir o caudal do rio. É esse o objetivo. A zona fica num vale de difícil acesso, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. Os operacionais têm de andar um quilómetro a pé para chegarem ao poço, onde se deu o acidente. Este percurso é para levar os operacionais, tanto os bombeiros como da guarda, que vão em encontro ao suposto local de onde o indivíduo caiu, para poupar também que os militares venham a pé, visto que o percurso depois de onde os vamos deixar até lá ainda é um bocadinho grande, juntamente com o material. Daí fazermos este percurso com as viaturas e várias vezes, porque é muita gente. Por isso, os trabalhos contam agora também com um meio aéreo que transporta o material das buscas. E neste caso, estamos a falar de buscas sempre demoradas. Pedro, boa tarde. As buscas ainda decorrem e é provável que venham a decorrer tarde dentro, dado que o local onde o resgate acontece é de muito difícil acesso. Há pouco tivemos a oportunidade de acompanhar uma parte das forças aqui empenhadas nesse resgate, que tem que percorrer um longo caminho, cerca de uma hora a pé, com carga às costas, mangueiras, também vários material de resgate, para chegar até este Poço do Mouro. É um poço de muito difícil acesso. Conosco está o capitão Manuel Moreira, do gipse, que tem aqui neste momento 18 homens e 4 mergulhadores. É de facto um caminho longo para chegar até este local e depois lá há muito trabalho a fazer. É uma operação com bastante complexidade, em termos também de trabalho em segurança no local. Uma intervenção, proteção e socorro, foi acionada para colaborar com outras entidades neste trabalho de resgate. Avançou a equipa de busca e a resgate de montanha, mais ou menos três equipas, da 4ª e 5ª companhias de gipse. E estamos em articulação com outras forças, de dar o melhor trabalho possível para conseguir o sucesso nas operações. O trabalho neste momento incide em diminuir o caudal, a corrente, para conseguir ter acesso melhor ao local. Há garantias de facto este homem de 33 anos se encontra naquele local? Há indícios que apontam nesse sentido, todas as hipóteses estão em cima da mesa. O nosso trabalho é apenas descartar todas as possibilidades e dar o nosso melhor nesse sentido. E também o meio aéreo vai ajudar em quê? O meio aéreo é mais uma ferramenta neste trabalho, uma ferramenta muito válida, que vai permitir o transporte de carga para o local, que é um local de muito, muito difícil acesso. Muito obrigado. Este rio Cabris, local onde aconteceu o incidente, tem sido muito procurado nos últimos tempos por adeptos deste desporto radical. A descida do rio é de facto, dizem, muito entusiasmante e recheado de surpresas naturais. Por isso este homem de 33 anos, chamado de Roberto, terá tentado descer este Poço do Mouro. Terá sido nessa tentativa que o incidente aconteceu. Como dizia há pouco, os homens da GNR têm que caminhar um longo percurso, uma hora, com muita carga às costas para chegarem até este local. E aí sim começarem as tentativas, que serão várias com certeza, de tentarem recolher eventualmente o corpo deste desportista, que está desde sábado desaparecido. Era uma e meia da tarde. Obrigado. Obrigado.